Música Ok, voltamos com Memórias de Pato Branco, aqui o quadro, o brasão, né? Da família Carraro. Família Carraro da Itália, né? A árvore genealógica toda, né? E eles governavam Pádua, né? Na época de Carlos Magno, em 793, se não me engano. E o Carlos Magno, você sabe, o imperador, ele instituiu a lei do creu ou morre, né? Da Inquisição? Da Inquisição. E os meus ancestrais eram inquisidores. Eles que iam cumprir a lei do creu ou morre. Executavam, matavam. Matavam muita gente. Mão de ferro. Mão de ferro. Eles governaram Pádua com mão de ferro. Não tenho nem orgulho disso. Mas só para saber, né? E eles eram tão bravos e tão violentos, tão guerreiros. Os Carraro. É, que brigavam um castelo contra o outro. Se mataram entre eles. Da própria família? Da própria família. Um tinha um condado não sei a outro, outro tinha um condado não sei aonde. Acabaram brigando naquelas guerras, guerras de Veneza, naquela região que o Império do Carlos Magno abrangia a Polônia, parte da França e a Itália. E a Itália não era homogênea naquela época. Era toda dividida. É que o José Garibaldi que unificou depois a Itália. O José Garibaldi, ele veio agora na Guerra dos Farrapos. O meu avô, meu avô, era da mesma turma do José Garibaldi. José Garibaldi. Andavam juntos. Era um carbonara. O meu avô era anarquista. Anarquista carbonara. Depois virou carola, mas daqueles carola mesmo. Tu segue o caminho do avô ou não? Eu não. Continua radical? Continua radical. Agora essa coisa assim, você falando do brasão, o Carraro, todos eles têm personalidade muito forte, não tem? Tem. Todos têm. Vem assim de... Todos têm. Esses dias eu falei para o meu primo aí, o Zeto, digo, vamos reunir a família Carraro, aqui do Paraná, vamos reunir aqui em Pato Branco. Você está ficando louco? Digo, por quê? No terceiro chope não sobra nada lá dentro. Comece a se matar. Eu acho que é mesmo, né? Então resolvemos não fazer. Não fazer. Sempre foi sangue na... É uma família braba, viu? Braba, né? Braba. Braba. Ela é... É o gênico, é interessante, né? Interessante. Agora você falando lá de Carlos Magno, os executores da Inquisição, dá para perceber. Teu avô anarquista carbonara vem com o Guilsepe Garibaldi. É. E... Toda a família, ela é muito braba. Nervosa, eles... Qualquer coisinha estoura, compreendeu? Depois se arrepende. É impulsivo. É impulsivo. Extremamente impulsivo. Carraro, todo ele é extremamente impulsivo. É o tipo do gringo. Se bateu nos dedos, explode, mas também se quer, tira a camisa. Ganhou a confiança, tem tudo. É. Agora, por outro lado, a família Carraro, eu desconheço um Carraro mau coração. Todos eles têm coração grande, são bondosos e honestos. Eu não conheço... Pode ser que tenha, deve ter, é grande a família. Mas eu não conheço o Carraro desonesto, Carraro traidor. Né? Com duas palavras não tem. Hã? Com duas palavras é difícil. É. Não tem desonesto, não tem traidor. São... São pessoas de paixão. São pessoas de paixão. Agora, Rui, vamos lá. O senhor é filho, qual é o nome do pai e da mãe? Como é que é? Nome do pai e da mãe. Meu? É. O meu é... Meu pai é João Batista Carraro, nome de santo. Santo. E a minha... A minha mãe é Olga Joaquina... Negreiros, Vidal de Negreiros, Admes. Alemoa? Não, é... O pai dela era lá... Na fronteira da Rússia com a Polônia lá. Aquela região lá. Mas ele não era russo. O pai da minha mãe já tinha origem... Morava lá, mas já era originário de... De ingleses, coisa parecida. Da onde que vocês... Do que lugar do Rio Grande que vocês eram? Da onde que vocês vieram aqui para o Paraná, da família? Eu vim de Passo Fundo. De Passo Fundo. Por sinal, é uma cidade maravilhosa, né? O pai morava lá? Eu morava lá. Família, o pai, a mãe? Moravam lá. Quantos filhos, irmãos? Cinco. Só tem eu e a minha irmã mais nova. O resto já morreu tudo. O próximo é eu. Estão achando que é você? Hã? Acho que é você que está na vez? Eu estou na vez. É, eu estou... Vai fazer 74, né? Todos estudaram? Como é que foi? Não eram agricultores, a família? Não, 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 não. O meu pai era... Tinha salão de cabeleireiro, né? Ele era um cabeleireiro famoso. Barba, cabelo, um salão grande com cinco cadeiras, né? E ele era um dos melhores profissionais que tinha em Passo Fundo, era ele. A minha mãe já é... A família da minha mãe, meus avós, por parte da minha mãe, já eram agricultores. Lá em eles... Chegaram a vir morar em Pato Branco, conheceram o Pato Branco ou não? Não, não, não. Nunca moraram aqui. Como é que você veio aqui? O Mato Fino, seu irmão, vem montar um jornal. Como é que foi o encontro deles com o Boludo, com o Vitor Luiz Biazus, Silvio Biazus, né? Aí tem algo interessante. Ele não veio montar a razão. Ele veio para cá... Ele trabalhava no jornal de um tio meu, o tio Estevão. O tio Estevão Caralho, em Erechim. Aí o meu tio resolveu... montar aqui um jornal aqui, da região. e uma livraria. Isso em 62, 63. Isso aí já foi em... Isso foi lá por 55, por aí. 54, 55. Aí o meu irmão montou um jornal aqui, esse jornal que era filial de Erechim. Esse realmente foi o primeiro. A Voz do Oeste. O Frei Nelson Rabelo tem um exemplar. E é bom você ver lá com ele. A Voz do Oeste. A Voz do Oeste. Era um jornal grande, bonito, muito bem feito. Funcionava onde em Pato Branco? Nunca descobriu, nunca soube. Eu nunca soube. E uma livraria. Aí os anos foram passando. Meu irmão parou de fazer jornal, fechou a livraria. Era uma época muito difícil. Aqui se abaçava barro, cara. Aqui, naquela época, acontecia doelo com hora marcada na Avenida Tupi. Doelo? A bala. A bala. A bala. Era uma época difícil. Atolava o barro até a canela aqui. Tem muitos sapatos meus enterrados na Avenida Tupi. Porque depois que enterrava lá, não achava mais. Que barro. Era impressionante. Aí ia descalço para casa. Os bailes, as pessoas iam de bota. Deixavam a bota lá fora. Iam com o sapatinho embaixo do braço e colocavam o sapato para entrar no baile. Dali, assim mesmo, era sujo. Entrava barro. Era uma hora e meia, duas horas de baile. Tinha que parar para varrer o salão. Tirar a poeira. Tirar a poeira. Era horrível, mano. Você veio solteiro para cá, Ruita? Hã? Veio solteiro. Não, eu já vim, já era casado. Você casou em Passo Fundo? Casei em Passo Fundo. E o que você fazia lá? Lá eu, Passo Fundo, eu era vereador. Você foi vereador em Passo Fundo? Fui vereador em Passo Fundo. Até saiu no jornal daqui. Eu estou numa galeria lá, da minha careta lá em Passo Fundo. Em que época? 50 e... 59. 58, 59. Na época, o PTB. O PTB é um... Existia o PTB, a UDN e o PSD. Eram os três maiores partidos. A UDN era totalmente de direita. O PSD era um partido meio termo, criado pelo Getúlio. Para agradar a classe média. E o PTB era o partido popular. Eu ajudei a fundar. Eu tinha 13 ou 14 anos, eu ajudei a fundar o PTB. Chegou a conhecer pessoalmente Getúlio Vargas? O que é que tem? Chegou a conhecer pessoalmente Getúlio? Conheci. Conheci. Pessoalmente. Lá em Passo Fundo. Ele foi de trem. Ele foi de trem. Ele veio de trem. Passou por Passo Fundo e tal. Foi a Porto Alegre. Você estava lá? É. Estava, mas era guri, né? Gurizão. Era gurizota, hein? Brizola. Brizola. É. Conheceu Brizola pessoalmente? Pessoalmente. Marchei com ele na tomada do banhado do colégio. Como é que foi essa? O banhado do colégio era uma área de terra muito fértil e improdutiva, né? É um latifúndio lá na fronteira. Eu nem me lembro que lugar era. Parece que era Alegreta, se não me engano. E o Brizola desapropriou. O Brizola desapropriou para fazer reforma agrária. E os proprietários ali daquela região, que era um banhado muito grande, era uma área muito grande de terra. Tinha uns quatro, cinco proprietários. Contrataram um monte de capanga armado até os dentes, para nos esperar lá. E eles estavam lá armados e nós damos as mãos todos e entramos. Ninguém atirou? Ninguém atirou. Não tiveram coragem. Também seria um massacre que eles iam pagar caro, né? Seria um massacre que eles iam pagar caro. Essa foi a única vez que eu estive com o Brizola. Depois que o Brizola foi embora do Brasil, durante o golpe militar, e eu fui embora de Pato Branco, a bico de fuzil, o Brizola, quando ele voltou, ele começou a cometer um erro em cima do outro. Primeiro lugar, ele veio para o Brasil e fundou um novo partido e dividiu toda a massa popular e dividiu. Ajudou a arena na época. Ele foi muito criticado por isso, inclusive por mim. E acabou a vida dele agora, antes de morrer, ainda foi se abraçar com o Bornauzer, do PFR. Foi o fim. Hã? Foi o fim. Foi o fim. Quer dizer que ele diz, gosto do Brizola por sua coerência. Ele foi incoerente, extremamente incoerente com os princípios dele. Você chega aqui então em 63, é isso? Cheguei aqui em 63. Teu irmão, como é que foi a história do jornal que nós paramos nesse capítulo? Ele não veio para montar, ele montou um jornal e a livraria. E o que que deu aí a parceria com o Boludo? A Voz do Oeste. Depois, em 63, eles montou uma gráfica completa, parceria com o Boludo e o Lauro Albuquerque. Onde que ficava isso? Ficava na frente do bar 17, na Avenida Tupi. Deixa eu ver uma coisa. O que que é hoje lá? Ali, onde é a supermóvel, ali, a terceira casa para baixo, não. A casa de madeira, caindo aos pedaços, um chalé e ar no porão, o jornal. Na frente tinha o bar 17, do Machoda. Que é onde é a Eletrolar, por aí, o bar 17. É ali, exatamente. Ali. O bar 17 era o famoso bar, né? Mas, Deus me livre, aquilo lá era incrível. Mas eu queria te contar as aventuras do meu irmão, o Mato Fino e o Boludo. Vamos lá. Algumas coisas que eles fizeram aqui, eu não sei como é que não mataram eles aí. E o guerrinho, o Valdir Guerra. Valdir Guerra. O meu irmão foi, um período aqui, foi subdelegado. O delegado era o Fajão. Então, eles foram num cabaré. Uma noite num cabaré. O Fajão estava sentado num canto. O Guerrinha no outro. O Mato Fino no outro. E o Boludo no outro. Já foram. De uma determinada altura lá, cada um puxou o revólver e... E... Destelharam todo o cabaré. Onde que era esse cabaré? Era lá em cima. Lá pro lado da... Onde é a TV Tudo É? A TV lá por lá tinha um cabaré. Hã? Era uma zona. Um zonão. Um zonão. Outra ocasião, quando o meu irmão era subdelegado. Ele estava com uns oito presos, mais ou menos, lá. O delegado foi pra casa e deixou ele lá. A cadeia era onde? Lá no Tupi? É. Onde é hoje o Petricoski, por aí? A cadeia... Essa cadeia eu não lembro. Mas a cadeia depois foi onde é, mais ou menos, lá o Bertol, lá. Sim, onde é que tá o Conselho Tutelar ali? É. Conselho Tutelar. Teve uma antiga aqui perto do Petricoski. Outros antigos me contaram. Mais antiga era pra lá. Bom. Aí o Boludo chegava e tinha uma voz. Matifino, vamos lá pra Bertrão comer uma rabada. Que o fulano lá tá fazendo, não sei o quê. Aí o Matifino, não pode, a cadeia é cheia de presos. Aí o Boludo chegou. Me dá a chave aqui. Soltou todos os presos. Agora não tem mais presos, vamos pra lá. Esse Boludo mandava na cidade. Hã? Esse Boludo mandava na cidade, politicamente. Terrível. Outra vez o Boludo tava jogando carta ali embaixo, onde é o bar Cantu, hoje. Aquele barzinho do Cantu. Jogando carta. Tinha casado há pouco, rapaz. Tava em Lua de Mela ainda. Daí ele falou pra um... Desses tipos folclóricos, assim. Mandaleta, né? Fulano, vai lá no hotel Brasil. Lá no hotel Glória. Quartal avisa a minha mulher que eu vou chegar umas duas horas atrasado, porque eu tô terminando uma escrita do fulano de tal, lá de Clevelândia, não sei de onde, que é pro Imposto Terreno, termina hoje o prazo pra entregar. Ele era contador também. Ele era contador. Aliás, era um senhor contador, né? Aí o cara foi lá. Dó, fulano, o Boludo me disse que vai chegar um pouco mais tarde, porque ele tá fazendo uma escrita que ele tem que entregar pro Imposto Terreno da hoje. desculpa. Desculpa. Aí o... Ela olhou pro porta-voz. Escuta aqui. Ele está ganhando ou está perdendo? Aí o cara... Não, ele tá no timoneio. Ele tá... Ele tá achulhando. Ele tá timoneando. Ele tá timoneando. Entregou o ouro, né? Mas por que que esse boludo não chegou a ser prefeito, ele parou em vereador? Foi em vereador. É, o que conseguiu que ele não avançou? O que que atrapalhou o caminho dele? E do teu irmão também, pra crescer mais com o jornal? Não foram mais longe por causa da bebida. Eles tomavam muito trago. Tomavam muito trago. Uma ocasião, eles chegaram os dois ali no bar do Cantu. Dio, prepare duas caipiras pra nós aí, mas daquelas que só você sabe preparar. Agora fala o seguinte, enquanto tá preparando, meu irmão falando, né? Enquanto você prepara as caipiras, manda duas pinguinhas puras, né? E o boludo olhou pro... Duas pra mim também. Eles eram uns caras que... Eu não sei... Bom, aquela era uma época romântica. Carrapicho, eu nunca paguei uma despesa em Pato Branco. Nunca paguei. Até em loja. Uma vez eu tava comprando uma calça numa loja. E o cara... Escolhi a calça, embrulhei. O baconista embrulhou e tal. E... Eu fui pagar e dão, tá paga. Tá paga. Tá paga. Alguém pagou. Paulo, você chegou aqui casado. Tinha quantos filhos? Eu, com a minha primeira mulher, eu tinha quatro filhos. Estão vivos? Estão algum em Pato Branco? Duas filhas moram em Porto Alegre. Estão muito bem de vida, não tem problema nenhum. Estão em casa com piscina, tudo. Estão muito bem de vida. Dois... Os dois rapazes morreram. O que que aconteceu? É. O mais velho... Morreu na cachaça. Novo ainda. Trinta e nove anos, Carrapicho. Um guri realizado na vida. Era diretor de tráfico de uma empresa de ônibus lá. O mais novo morreu num ônibus. Um ônibus. Ele foi atravessar uma avenida lá, entrou com o sinal fechou. O ônibus pegou. Estraçalhou. Isso é uma marca de tristeza grande na tua vida. Ah, essa aí é. E às vezes quando eu me lembro deles, coisas, eu fico... Eu perder o sono à noite é quando eu lembro. Você faz em falta hoje. O filho mais novo, com 22 anos, 21 anos, já era chefe de sessão na Zero Hora. Era um pintor acraião, mas lá em Porto Alegre tem as pinturas. Eu não trouxe nada dele para não lembrar dele. Não tem nem fotografia dele. Nada? Nada. Não quero lembrar. Não tem fotografia dele. É um espetáculo. Montou uma banda e ele compunha música e letra. E a banda já estava tocando em eventos, tudo. Foram convidados até para tocar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Aí, no dia da eleição, no dia da eleição, em 94, no dia da eleição, eu tinha acabado de votar. Casualmente, naquela eleição, eu votei no Cantina. E chegou a minha tia e disse, olha, recebi um telefonema de Porto Alegre, que é para você ir para lá, porque o teu filho se acidentou. Mas você tem que ir para lá. Aí, eu fui, né? Peguei o ônibus e fui. Não tinha outro jeito de ir. Cheguei lá e já tinha morrido. Mas, no dia da eleição, não tinha movimento na cidade. Ele tinha moto e tinha carro. Solteiro ainda? Solteiro. Ia casar. Tinha moto e tinha carro. Ele resolveu sair da casa da mãe dele e ir lá para a casa da irmã, uma filha minha, almoçar lá. E resolveu ir de bicicleta para exercitar. Foi o erro. Aí, desceu lá. A não descer lá, ia entrar em uma avenida lá, que cruzava com a doutora Veríssimo. Uma quadra longe da casa da irmã dele. Ele entrou. Ele viu que tinha pouco movimento e entrou. Mas, bem na hora que entrou, veio o ônibus. O diretor de tráfego dessa empresa era o meu filho mais velho. Que bárbaro. Que ironia, né? Não fizemos nada. Não fizemos nada. Bom, voltando a Pato Branco, lá que está te falando que aqui era uma vida dura. Acontecia duelo na rua. Mas eu fazia muito policial naquela época. E eu me dava bem com o Coronel Antunes, que era o delegado. Porque muitas e muitas vezes eu fui lá e eles estavam quebrando cabeça para descobrir um criminoso aqui, um criminoso lá, colar os problemas, né? E eu sempre tive uma veia de detetive, né? E eu investigava e acabava descobrindo para ele. Você foi o precursor da reportagem policial no jornal e até em todos os sentidos. Foi. Eu era o carrapicho da época. Foi ameaçado alguma vez, sentiu? Mas tive essas vezes. E... Porque eu fazia política também. Eu comecei a falar muito em reforma agrária. E quem que você começou na política militar aqui em Pato Branco? Em qual eleição? De qual prefeito? Já do Tomazone? Bom, eu... Teve um comecinho e tive que ir embora. Estava se preparando para assumir aqui e ser candidato o Astério Rigon. Que foi lançado pelo meu tio. Você trabalhou para o Astério? Não, não cheguei a trabalhar. Não deu tempo. Ficou pouco tempo então aqui? Fiquei um ano. E já os milicos te tiraram? Me tiraram. O que você fez de ruim para a ditadura militar? No jornal você escreveu contra a ditadura? Eles não... A ditadura militar não tinha medo de quem jogava bomba, de guerrilheiro, nada. Eles tinham medo de jornalistas. Tinha medo de jornalistas. E até hoje, até hoje, pode notar, em todos os regimes discricionários, regimes de ditadura, os perseguidos são os jornalistas. Primeiro, trabalha com a mente. Trabalha com a cabeça. São formadores de opinião. Mas eu aqui, numa época, comecei a falar muito em reforma agrária, no jornal. Então, comecei a receber os telefonemas. Olha, para com os seus artigos aí, que não vai dar. Mas quem é que está falando? Não interessa. Pode parar com esse troço aí e tal. Na época, era de parar mesmo, porque acontecia, não é? Às vezes eu parava um pouco, depois voltava a escrever novamente. Agora, quando eu voltei em 90, em 90 eu voltei para cá, que eu vim para o jornal do Paduã. Era... Como era o nome? Correio do Paraná. Correio do Paraná. E chegamos a fazer um excelente jornal ali. Eu comecei com... Eu participava com o esporte. Eu participava com a coluna do esporte. Você? É, lembra? É. Naquela casinha lá, o jornal de uma casa de madeira. É. Eu comecei a fazer aquela última página, Fato Histórico. E ali, no Fato Histórico do Brasil, você conta algumas coisas que não agradam a muita gente hoje. Não é? Já te tiraram também. Não. Eu fui convidado para trabalhar no... Naquele outro ali. Correio de Notícias. Correio de Notícias. Aí lá eu fazia o policial. Lá você fazia o policial. Eu fiz um policial para ti, te lembra? Te lembro. Eles prenderam uns caras lá em Palmas. E... Eles estavam... Tinha um casal parado na estrada. De carro. E a polícia... Foi que a polícia resolveu lá olhar. A polícia federal. Essa polícia era uma coloviária federal. Chegaram, eles estavam fumando maconha. Até aí a polícia não podia fazer nada. Ninguém é... Não é proibido ser viciado. Mas já desconfiaram. Abriram o porta-malas. Tinha arma. Tinha arma de precisão, inclusive. Aí levaram eles lá para o posto. Nós recebemos a notícia aqui no jornal. E eu... Você não estava aí? Estava em férias? Né? Aí a Tânia falou assim... Te manda para lá a noite. Eu mandei para lá. Chegou lá. Os caras estavam lá. Tinha uns cinco ou seis pacotes de... Com umas caixinhas atrás, no banco atrás, assim... De uma farinha láctea. Né? Elas estavam lacradas, tudo. Eu fiquei. Eu falei para o professor... Você conhece cocaína? Eu lhe conheço. Tem que ver o que tem dentro dessas caixas aí. Aí ele olhou, tá... Abriu as caixas. Não, é farinha mesmo. Digo, mas isso aí é para misturar. Aquela minha veia, detetive. Eu tenho pavor de traficantes, sabe? Isso aí é para misturar. Aí eles abriram as portas dos caras. Tinha dois quilos de cocaína. Além de traficantes indo vender cocaína a falta. Aí prenderam. Carapichos, saíram no dia. Veio um advogado lá e tirou eles no dia. Eu sei que você foi crítico. Qual é a tua análise do tráfico que aumenta? A droga que se prolifera. Como é que você analisa essa podridão? O crime organizado que tem raízes na política. Que infelizmente... Sequer acaba, né, Rui? Sabe como é que acaba com o tráfico e a bandidagem? Como? Legaliza a cocaína. Legaliza a droga. Será? Acaba com o tráfico, a bandidagem e contrabanda de arma. Eles não vão ter mais motivo. Mas aí não vai se acabar. Todo mundo vai querer experimentar. Não é todo mundo vai querer. Quem quer cheirar cocaína agora, vai cheirar. Ou vai comprar caro, vai cheirar. Se ela está legalizada, como é na Holanda, acaba com a bandidagem. Acaba com o tráfico. Na análise do custo-benefício, é melhor legalizar. É a sua opinião. Hã? É a sua opinião. A minha opinião. Vai legalizar. Não é só minha, hein? Não é só minha. Tem senadores e deputados e coisas... Governadores que estão achando que... No custo-benefício. Vem cá. O cigarro não é legal? É. E o que é o cigarro? Mal. É uma droga. Porque a nicotina... Ela tem efeitos no organismo terríveis. Quando eu estava na câmara, que era a pista... Não sei se você leu. Eu mandei buscar. Essas coisas que muita gente... Muito assessor não faz. Eu fazia. Eu mandei buscar. Pedir para a Sulívia. Pedir para o Ministério da Saúde. Mandar uma estatística completa. Uma análise completa. De problema dos vícios no Brasil. Do custo da... Então, vem. Fumantes com a saúde totalmente prejudicada. Fumantes. 11% da população brasileira. É terrível. São 20 milhões de pessoas. Com a saúde prejudicada por álcool. 9... 10%. 9,9%. 10%. Então, são quase 40 milhões de brasileiros vivendo nas costas do Sul. gastando uma verdadeira fortuna por ano. Então, os custos do tratamento de drogados no cigarro e no álcool, essas coisas que estarecem. É por isso que eu te falei em legalizar a cocaína. Os custos do cigarro e do álcool chegaram de 97 a 2000, na época do Fernando Henrique Cardoso ainda. Chegaram a 27 bilhões de dólares, carrapiço. 27 bilhões de dólares. Os custos para cuidados pessoal doente pelo álcool e pelo fumo. O que é que está prejudicando o país? Todas as outras drogas reunidas, sabe o quanto é? 1% da população. Se reuniu o crack, a heroína, a morfina, a cocaína, dá 1% da população brasileira. Por isso que eu falo em custo-benefício. O que tinha que acontecer? Quando uma pessoa drogada por qualquer coisa, cocaína, morfina, geral que for, cigarro, álcool, porque tudo é droga, se for cair no SUS para se tratar, tinha que ser assim. Olha, nós vamos procurar lhe curar. Tudo bem. Nós vamos fazer, tem três estágios. Primeiro, uma análise de 30 dias. Isso vai ser tratado durante 30 dias. Se tiver que operar, opera, todos os medicamentos, tudo, 30 dias. Aí o senhor volta aqui. Certo? O cara voltava lá. O médico sabe se o cara continua a fumar ou a beber, o médico olha para cá e já vê. Entendeu? Escuta, o senhor não parou de fumar, não parou de beber. Nós vamos experimentar mais 30 dias. Correto? Correto? Passou mais 30 dias. O cara não acompanhou o tratamento. O que o SUS tem que fazer? O senhor vá se tratar com o seu dinheiro particularmente. Acaba, né? Ah! Pelo amor de Deus! Agora tem pessoas aí que ficam, eu conheço, até pessoas amigas minhas, ficaram um ano lá tratando do fumo. O pulmão, o cara estava uma teia de aranha toda reventada, cheia de fio, da nicotina, porque a nicotina é uma desgraça. E continuou fumando, continuou fumando, acabou morrendo, dando prejuízo. Dando prejuízo. Na política em Pato Branco, só para mudar, nosso tempo também está curtinho ainda, já está quase... O nosso tempo vai ficando curto. Na política em Pato Branco, análise do passado, recente de Pato Branco, teve algum momento que você achou que tivesse se elegido outro prefeito, teria sido o melhor? Como é que você faz uma análise que não tem papas na língua? Ó, vamos assim. O primeiro governo do Astério Rigon, que era uma época muito difícil, foi muito bom. Tá? Daí o Astério entrou para a prefeitura em 64 e nunca mais saiu. Tá sempre num... Tá sempre na crise da onda. Sempre procurando... Não que ele seja mal, que tenha sido mal, que ele seja incompetente, não, alguma coisa. Não, ele é uma boa pessoa, me adorou com ele, é meu amigo, tá? Gosto dele. Ele foi competentíssimo no primeiro governo. E vieram outros, né? Veio aquele engenheiro lá. Zemberlã. Roberto. Zemberlã. Zemberlã. E grilou o rio. Grilaram o rio em Pato Branco, meu queridinho Aldir. Que não pode fazer isso. Grilaram o rio. Canalizaram, fazem prédio em cima do rio. Ele tinha que estar aberto com as avenidas do lado. Não é? Que é a lei. Mas não... Bom. O Delvino fez a maior obra que o município pode ter. Foi o saneamento básico. Ele enterrou os canos e esqueceram dele. Olha, está enterrado os canos. Não fez estatuazinha, nada e coisa e tal. O Paduã fez a Espopato, a Fespato. Fez uma série de obras. Foram os dois prefeitos que... Eu não sou ligado a eles. Não votei neles. Votei noutro. Mas, vamos falar a verdade, foram os dois prefeitos que tiveram destaque em algumas obras importantes. Entendeu? Depois veio a Alceni. O Alceni me sai com aquele plano de tempo integral nas escolas. Eu me encantei. Eu defendi a Alceni até o último fio da medula. Compreendeu? Pelo plano de integral na escola. Quando chegou perto do fim do governo, relaxou. Aquilo já não era mais a mesma coisa. Já deixou um ano os funcionários sem receber. Passou a mão no dinheiro da associação, dos funcionários, da fundação. E por aí. E não fez mais nada. E fez do... Cetiz. Cetiz. Foi uma grande obra dele. Também gosto muito do Alceni. Você é testemunha que em vários jornais que eu fiz extra aí, sempre defendi ele. Sempre defendi ele. Sempre defendi. E sempre achei que ele é um elemento que fez por Pato Branco. Bom, o que ocorre hoje? A segunda do Padoan. Hã? A segunda do Padoan. Eu não tenho maiores informações da segunda gestão dele. Me parece que foi meia fraca, né? Bom, da atual e do futuro não podemos falar. Hã? Da atual e do futuro não vamos falar. Que nós dois juntos já é um perigo, né? Separado já é um perigo. Junto. Do futuro? É. Dá pra falar. E nem da atual, não dá. Dá. Estamos na eleição. Não. Acontece que eu não vou falar em candidatos. Não vou falar em candidatos. Claro que eu tenho o meu candidato. Sei. Tá? Bom. Pato Branco hoje é uma cidade universitária. Qual é o perfil do prefeito pra cidade, então? Hã? Qual é o perfil do prefeito pra cidade? O perfil do prefeito de cidade é um perfil, um prefeito moderno. Prefeito com visão nacional e até internacional. Porque hoje não se governa mais no gabinete. Hoje ninguém mais governa enfiado num gabinete. Ele tem que sair em busca. Um prefeito hoje é vendedor da sua cidade. Tem que trazer indústrias, incentivar o comércio, porque o que traz riqueza pra uma cidade é um comércio forte, a educação e a saúde. É isso que faz a cidade desenvolver e crescer. Porque desenvolver é uma coisa, crescer é outra. Rui, pra ser rápido, não falar muito política atual. Observador, que saudade. Muita saudade. E muita tristeza também, porque nós tínhamos um elemento lá dentro da Itapuã... Não pode falar. Não pode falar. Nós tínhamos um elemento lá dentro da Itapuã... Tirou? Tirou. Ele tirou a outra também? Qual? Ainda falei há pouco atrás. Não, essa ficou. Nós tínhamos um elemento lá dentro da Itapuã... Tava de carninhas, fiorentine... Aquilo não vale o que come. Aquele cara estragou o nosso jornal. Ele que bogotou. Que era bom, o jornal era bom, né? Uau! Uma beleza do jornal. E do programa, Radical? E o programa, O Radical? Eu gostei da Itapuã, sabe o quê? Você recorda aquele rapista, aquele balanço geral? É aquele? Exato. Quando se fazia o Radical? É. Aquele era fantástico, né? Aquele era um programa... Não sei por que o Cantini tirou aquele programa. Aquele programa estava fazendo um furor na cidade... Seis da tarde... Uma clínica geral do jornalismo, né? Uma miscelânea de assuntos, né? Uma vez, nós estávamos lá na Vila Verde... Estava inaugurando as casas lá... E quando o Cantini chegou, veio todo mundo lá... Fala o Cantini. O Cantini tinha um carisma, né? E... Perguntaram do Carrapisco. Você não estava lá, estava só eu e ele. Daí... Aí o Cantini perguntou... O que vocês estão achando do programa... O Radical? O programa Balanço Geral? Ah, tá bom, nós gostamos do Carrapisco. E lá tem um tal de Radical lá... Pelo amor de Deus, aquele cara está fazendo furor. Acho que o Cantini se assustou. Você se arrepende de alguma coisa na vida? É? Tu acha que foi o Radical demais na vida? Brigou por ideias e se frustrou? Vale a pena ainda sonhar? Acreditar em ideologia? Ou isso é coisa do passado? Vale a pena sonhar? Cara, o mundo está mudando. Eu acompanho noticiário diário. Não os noticiários da Globo e essas porcarias aí. Porque é só o policial, né? Tem que fazer o policial, tudo bem. Mas não só o policial. Entendeu? Então, o mundo está mudando. Está vendo uma palavrinha filosófica que você deve conhecer muito bem? A necessidade. A necessidade de mudar. Está vendo? Se o Barack Obama ganhar eleição nos Estados Unidos, vai haver uma mudança quase radical no mundo. Vai ser uma novidade para o mundo inteiro muito grande. Esse rapaz, eu estou acompanhando. As ideias dele, a visão dele, as ideias dele são excelentes. Provavelmente, não quero arriscar dizer, mas por que não? Um novo Lincoln. A mudança do mundo passa por Barack Obama, na sua opinião? Passa por Barack Obama. E Pato Branco, na política, passa por quem? Posso dizer? Corta. Ruito, foi um prazer. Se deixar, ele fala, né? Foi um prazer, saúde. Que você viva muito tempo para a gente fazer outros programas como esse, tá bom? Vamos. É outra ocasião. A mulher pegou a minha aposentadoria hoje. Eu mandei lá na caixa. Lá na caixa de propósito. Digo, me dá tudo em nota de 10. Ficou um paco desse tamanho. Cheguei e joguei em cima também. Olha, velho, tá rica. Quanto dinheiro encheu a bolsa e saiu queimar. No segundo casamento, você teve quantos filhos? Hã? No segundo casamento, quantos filhos? Tenho dois. A mais nova tem que idade? É moça já, né? É. Não, ela é a mais velha. A mais velha. A mais nova é o rapaz. Tá com que idade? Vinte e dois. Seu casamento já dura quase trinta anos, então. Meu casamento? Segundo, é. Trinta anos. Vai fazer agora em novembro. Ela é uma heroína. Quem? Ela é uma heroína. Só em me aturar? Só em me aturar, imagina. Imagina o que que ela é. Um abraço. O Carraro, filho e forte do nosso Ruyter. Até o próximo sábado com mais um Memórias de Pado Branco. Tchau, gente. Até lá. Voltamos, de uma forma inédita, porque o Ruyter estava nos contando. Olha, não tenho nada pra te oferecer, carapicho. Nem pro André, nosso cinegrafista. A mulher não tá em casa. E eu estava fazendo um chá, quando você ligou-me, que viria pra cá. E esqueceu. O velho tá caduco. Queimou tudo. Vem pra cá. Pretiou tudo, ó. Não deu pra te servir um chá. Dá um cheiro ali. Vamos ver. Pretiou tudo. Nossa. Ali, ó. Eu acho que estragou a boca do fogão. A velha vai me esturrar agora, como você quer. Eu acendi aí e saí. Acendeu e esqueceu? Esqueci. Ai, 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 ai. Tá aqui pra você ver. Essa é boa. É um chá bacana. Um chá de beterraba. Um chá de... Um que, beterraba? É. Um chá bom pra gripe. Esse é bom pro teu peito também. Falar bastante. Um abraço, gente. Até sábado. Tchau. 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 E as estrelas bala em bala Vem-me no ano e eu me salvo No aconchego do meu pala Se troveja a gritaria Já relampei a minha adaga Quem não mostra valentia Já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite Com o sol que é ferro em brasa E o dia veio fugindo Pra se banhar em água rasa Pra me aquecer mate quente Pra me esfriar de hada fria Não vai ficar pra semente Quem nasceu pra ventaria Pra me esfriar de hada fria Legenda Adriana Zanotto